As aulas remotas estão complicadas, não é mesmo? É tanto trabalho que parece que nem vamos dar conta. Dá até aquela dorzinha de cabeça, fala aí. Porém, existem soluções digitais para te ajudar a engajar os alunos. Como vídeos do tipo que você está vendo agora. Então se você quer aprender a fazer isso, vem comigo. E aí pessoal, tranquilo? Tudo certo com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma super dica de como vocês podem fazer as suas animações totalmente em 3D. Da mesma forma que vocês acabaram de ver na minha intro, certo? Através de um site muito simples de utilizar, tá? Muito fácil, intuitivo. Ainda mais para você que nunca mexeu com isso na vida, tá? Não precisa ser profissional, tem nada do tipo. Isso aqui qualquer pessoa iniciante pode fazer sem nenhum tipo de problema. Então é uma excelente ferramenta para você que quer promover alguma ação na sua escola. Quer fazer uma aula diferenciada, fazer um vídeo diferenciado para mostrar para os seus alunos. Então fiquem comigo porque eu garanto que vocês vão curtir, certo? Então pessoal, essa aqui é a página inicial do site, tá? Para a gente iniciar com as animações, é só apertar aqui em assinar. Aí vai abrir o espaço para você fazer o seu login. Vai aparecer essas opções de você preencher ou você logar com o Facebook ou com o Google. Eu vou logar com o Google porque eu acho bem mais simples, tá? Aperta no Google. Que vai aparecer as suas contas. Eu vou logar aqui com a minha institucional. E pronto, simples assim, tá pessoal? Aí para a gente começar a nossa criação de vídeos, é só apertar aqui ó. Kit de ferramentas, vídeos explicativos 3D. Certo? Vai abrir essa aba aqui. Aí vocês podem assistir esse vídeo se vocês quiserem saber um pouco mais de como que funciona o site e tudo mais. Só que para ficar mais rápido aqui, eu vou pular essa parte e apertar aqui em criar agora. Para a gente iniciar o processo de criação propriamente dito. Aí vocês vão perceber que vão abrir essas três pagininhas aqui para vocês, tá? Essas três opções. Que são adicionar cenas, carregar uma pré-visualização e digite seu texto. Aqui adicionar cenas é para você montar o seu vídeo cena por cena, tá? Na segunda opção é para você escolher um modelo já pré-estabelecido. E nessa terceira aqui, digite seu texto, é para você montar um texto. E o próprio site vai disponibilizar uma sequência de cenas baseada no roteiro que você disponibilizou para ele. Certo? Mas aqui ele pode cometer alguns erros e tal, porque vai no automático, né? A melhor opção para a gente é essa aqui, adicionar cenas. Aí você clica nela e aperta em criar. Aí pessoal, já vai aparecer essa página aqui, que é a página realmente onde a gente vai escolher as cenas, né? Que vão compor o nosso vídeo, certo? Vocês vão perceber que aqui à esquerda existem algumas abas, tá? Para vocês escolherem as suas cenas. Por exemplo aqui, a primeira, animações de personagem masculino, aí tem animações de personagem femininos, animações de, ocupações de personagem masculinos. Então aqui está separado por categorias para você, para ficar mais fácil aí na hora de você escolher e montar as suas cenas, tá? Aí se você passar o mouse por cima, você vai perceber já como é que é aquela cena, certo? Então, é importante dizer também que você não vai ter como mudar o movimento do personagem. Você só vai poder editar aqui o texto, no caso. Isso ao meu ver é bom, para quem está iniciando agora, que o site já está tudo pronto. Então você só vai precisar modificar algumas coisas ali e montar a cena sem nenhum tipo de problema, ok? Eu vou montar aqui uma ceninha para vocês, tá? Para vocês verem na prática como é que funciona isso. Eu quero iniciar a minha cena com uma animação que tem aqui embaixo, ó. Deixa eu achar. Aqui, é essa. Aí eu clico nela. Eu posso clicar em várias para importar para a aba de edição. Ou eu posso escolher uma cena só para iniciar. Então, eu vou apertar aqui na cena e vou apertar inserir. Aí vocês vão ver que já vai abrir o painel. Olha só. Pronto. Essa aqui é a primeira cena que vai iniciar o meu vídeo. Aí, para eu importar mais cenas para cá, eu aperto no mais, tá? Nesse mais aqui, ó. Que ele vai me mandar de volta para o painel para eu escolher outras cenas. E eu posso escolher mais de uma. Eu posso escolher várias aqui de uma vez e inserir todas, certo? Agora, eu vou montar aqui uma sequência de cenas. Eu vou acelerar o vídeo e depois eu volto explicando como é que a gente faz para prosseguir com o desenvolvimento da animação, certo? Pronto. Eu montei aqui a seleção de cenas que eu acho que vão ser úteis para mim. Olhem só. Podem ver que eu escolhi todas de uma vez, tá? Aí mostra aqui na barrinha lateral a quantidade de cenas que você escolheu. Aí, eu posso apertar apenas aqui e inserir. Que ele vai inserir todas as cenas que eu selecionei. Agora, eu vou montar a minha narrativa da história junto com vocês e gravar a minha voz também. Vocês vão ver como que isso é simples, tá? E muito divertido. Olhem só. Bom, agora que eu já montei a minha seleção de cenas, das cenas que irão compor o meu vídeo, eu vou ensinar para vocês como dar sequência no projeto, certo? Então, aqui. Essa aqui é a minha primeira cena. Eu montei aqui um roteirinho, né? Para eu seguir. Que eu vou usar para seguir aqui, para montar o meu vídeo. Nessa primeira cena, eu quero essa seguinte frase. Para vocês editarem a frase, é só clicar em cima dessa caixa, tá? Que vai aparecer essa caixinha para vocês. E vocês escrevam o texto, certo? Salvar e fechar, que já vai para lá, tá vendo? Aí ele vai dar esse tempinho aqui que é para carregar. Que é normal. Pronto, já ficou do jeito que eu queria. Aqui uma coisa importante também, gente. É que vocês podem controlar aqui nessa parte de cima, tá vendo? O tempo que essa animação aqui vai ficar na tela. Aqui no caso, está automático em 6 segundos. Eu vou deixar em 4. Aperto em salvar. Então, essa primeira cena vai durar 5 segundos. Ok? Vamos para a segunda. Na segunda, vai ser essa fala que eu já separei. Então, eu clico aqui novamente. E vou. Eu quero que essa cena aqui dure... Está em 7. Eu quero que dure também 5 segundos. Aperto em salvar. E aí eu vou fazendo isso para todas as cenas, tá? Eu, no caso aqui, já montei o meu roteiro. Então, simplifica bastante. Aqui no caso, eu não quero que essa cena seja a terceira. Então, eu simplesmente clico nela e arrasto para frente. Eu quero que ela seja a quarta. Eu quero que essa aqui seja a terceira cena. Então, é só clicar e arrastar. Se eu quisesse que ela abrisse minha cena, eu colocaria ela em primeiro. Está vendo? Como é simples e intuitivo. É só questão de clicar e arrastar. Extremamente simples. Aí eu vou. Eu quero que essa aqui dure também 5 segundos. E é só fazendo isso para todas as cenas, tá? E montando aí do jeito que vocês bem entenderem. Aqui nesse último quadro, olhem só. Eu não consegui colocar muitos caracteres. Porque ele é um quadro especial. Ele é um quadro diferente que permite menos caracteres. Aqui nesse quadro que eu utilizei. Eu posso carregar uma imagem para a mocinha reproduzir. Na hora que ela apertar ali para ligar o projetor. Aí aqui no caso, para eu subir a minha imagem. É só eu clicar no quadro e baixar arquivo. Que ele vai subir o arquivo do meu computador para o site. Aí aqui eu escolho o meu arquivo. Eu vou escolher esse aqui em homenagem aos 2 mil inscritos. Que o nosso canal aqui alcançou essa semana. Já fica aí como agradecimento para vocês também. Aqui eu vou escolher essa parte. Ele não consegue pegar o quadro inteiro, tá? Sim, tá bom. Sim, tá bom. Só para exemplo mesmo. Aí vocês façam do jeito que vocês entenderem aí. Então pessoal, isso aqui é a minha sequência de cenas. Já está montada, certo? Vamos dar sequência aqui para vocês verem as outras funcionalidades do editor. Aí vocês vão aqui em estilos. Para vocês escolherem o estilo dos personagens. Aqui vocês podem escolher ou o modelo 3D. Ou esse modelo aqui que é o modelo 2D. No caso eu vou deixar o 3D que eu acho mais bonitinho. Mas vai do gosto de vocês. Aqui na cor vocês podem escolher a paleta de cores. Dos estilos de vocês. Qualquer uma. Aí você pode clicar aqui. Se você quiser visualizar para ver como é que vai ficar dentro do seu projeto. Aperte aqui em gerar. Olha só. Aí ele vai gerar para vocês terem uma pré-visualização de como é que vai ficar. Está vendo? Já mudou bastante a paleta de cores. Aí vai do gosto de vocês. Se vocês quiserem customizar ainda mais as cores. É só apertar aqui em cores customizadas. Que vocês podem alterar a cor de qualquer um dos elementos. Eu não vou entrar muito nisso para o vídeo não ficar ainda maior. Aí aqui a gente pode escolher a música. Ou gravar um áudio, tá? Diretamente do microfone. Aí aqui. Essa opção aqui é muito legal, pessoal. Eu vou mostrar isso. Que isso aqui é muito, muito legal. E é isso aqui que dá vida para a nossa animação, certo? Eu posso escolher uma trilha sonora de fundo. Dentre as que o site me oferece. E aqui vocês podem usar qualquer uma. Porque é de domínio... Não de domínio público. Mas se você está utilizando o site. Eles permitem que vocês utilizem qualquer trilha sonora que ele disponibiliza. Você pode clicar aqui para ouvir. Olha só. Eu não sei se o áudio vai ficar bom para vocês. Está aí. Vocês podem ir clicando para... Para irem desbravando isso aqui. E verem qual é a trilha que mais vai combinar com o seu projeto. Certo? Se você quiser importar, subir para o seu projeto. Você pode simplesmente apertar aqui em mais. Adicionar ao projeto. Que ele adicionou a trilha ao seu projeto. Certo? E agora uma funcionalidade extremamente legal. É de você adicionar a sua narração. E você adiciona a sua narração em cada quadro. Certo? Para ficar do jeitinho que vocês viram na minha intro. Vamos lá. Eu vou fazer isso com vocês agora. Para fazerem isso. É só vocês apertarem aqui em adicionar narração. Que ele vai exibir os quadros. Está vendo? Ele exibiu todos os quadros que eu tenho no meu projeto. Aí eu posso adicionar uma narração em cada um dos quadros. Para sintonizar certinho. Conforme o vídeo vai passando. Aí esse primeiro quadro. Vamos lá. Eu vou clicar aqui em registrar. Aí ele vai abrir essa caixinha. Para eu estar gravando o meu áudio. Certo? O primeiro eu vou gravar com vocês. Para vocês verem como é que funciona. Aí depois eu adianto o vídeo. Para não ficar ainda mais extenso. Certo? Olha só. Aqui nessa cena eu tenho só 5 segundos. Então a minha fala tem que ser inferior a 5 segundos. Certo? Aí eu aperto aqui em gravar. Certo? E essa aqui é a página que ele vai me mostrar. Quando eu quiser iniciar a minha gravação. Eu aperto em iniciar aqui. E eu vou gravar. Mas aí eu tenho que estar com o meu microfone conectado. Obviamente. Certo? Vamos lá. Eu vou fazer a primeira gravação com vocês então. Aperto em iniciar. As aulas remotas estão complicadas. Não é mesmo? E parar. Aí aqui eu posso ver como é que ficou. As aulas remotas estão complicadas. Não é mesmo? Pronto. Aí eu quero. Eu quero continuar com essa gravação. Quero subir ela para o meu projeto. O que eu faço? Aperto em salvar. Ok. E eu estou com ela aqui. Essa última. As aulas remotas estão complicadas. Não é mesmo? Certo? Aí eu aperto aqui nesse mais. Que ele vai adicionar o projeto. Certo? Certo. Aí vocês podem ver que debaixo dessa cena tem a faixa de áudio. Que é justamente a faixa de áudio que eu acabei de explicar para vocês. Que eu acabei de gravar junto com vocês. Aí se eu quiser ver como é que ficou. Aperto aqui. Olha lá. As aulas remotas estão complicadas. Não é mesmo? Aí agora é só eu ir adicionando a minha gravação embaixo de cada quadro. Que ao final nós vamos ter o nosso vídeo completo com a nossa narração. E aqui no caso, além da narração, nós também temos uma música de fundo. Ok? Que foi aquela música que nós adicionamos lá anteriormente. Então vai ficar assim, ó. As aulas remotas estão... A música de fundo e também a minha narração. Mas vocês viram que a música de fundo ficou extremamente alta, né? E sobrepôs a minha narração. Então o que eu faço? Eu vou aqui até a faixa da música, que é a de cima. Clico nela. E aperto aqui no volume, ó. E diminuo. Certo? Eu quero que fique só uma musiquinha de fundo bem sutil. Então eu vou deixar em 15. Vamos ver como é que ficou. As aulas remotas estão complicadas, né? Melhorou. Melhorou bastante. Então é assim que eu quero. E agora, pessoal, é só eu repetir esse processo, tá? Da forma que eu mostrei pra vocês anteriormente. Fazendo isso em quadro por quadro até finalizar o meu vídeo. Certo? Então eu vou acelerar o vídeo, fazer isso. E depois eu mostro pra vocês como é que faz pra gente salvar e pré-visualizar isso aqui. E também baixar. Pronto, pessoal. Terminei aqui a minha gravação. Então, como vocês podem ver, embaixo de cada quadro existe uma faixa de vídeo. Que é justamente a gravação que eu fiz. Tá? Mas eu esqueci de dizer uma coisa importante. Aqui em estilos, ó. Você pode mudar também o efeito de transição. Olha só. Tem diversos tipos de transição. Aqui você escolhe. Aqui isso aqui é show. Esse site é muito show. Porque olha só. É uma mais bonita que a outra. Eu vou escolher essa aqui em 3D, tá? Vou deixar essa aqui em 3D. E pronto. Agora vamos lá em pré-visualizar. Pra eu mostrar pra vocês como é que a gente salva o vídeo. Aqui em pré-visualizar. Vocês tem a seguinte opção. Aqui é o seguinte, ó. Como nós vamos usar a versão gratuita. Vocês podem baixar apenas um vídeo na qualidade de 360p. Inclusive é por isso que a minha intro tá na qualidade baixa. Porque tá em 360p. O tempo do vídeo tem que ser no máximo de 2 minutos. Certo? E vai vir a marca d'água. A marca d'água vai ficar ali no cantinho. Não vai atrapalhar muito não. Pelo menos pra mim não tem problema algum. Aí se vocês quiserem exportar em HD. Aí tem que pagar, né? Esse site aqui tem planos bem baratos, sabe? Se comparado com os demais. Esse aqui tá assim. Tá bem acima no quesito preço. Certo? Ou vocês podem pagar pra exportar apenas um vídeo. Certo? Se você quiser exportar apenas esse aqui em HD. Sem comprar assinatura. Você também tem essa opção. Certo? É bem baratinho, tá? Pra baixar apenas um. Mas eu não lembro ao certo agora. O valor. Tá? Então. Mas tem essa opção aí. Certo? Aí fica a cargo de vocês. No caso aqui. Vamos. Eu vou baixar mesmo na versão gratuita. Só apertar aqui. Em pré-visualização grátis. Se vocês forem optar por comprar o vídeo. Pessoal. Vocês vejam. Pelo amor de Deus. Vejam antes. Dentro da versão grátis. Pra ver como é que ficou. Tá? Aí aqui ele vai te mostrar essa tela. Aqui ele tá renderizando o vídeo. Isso aqui pode demorar um pouquinho. Então você. Você vai fazer outra coisa aí. Sei lá. Ou deixa a janela de lado. E volta depois. Certo? Então eu vou pular essa parte aqui. Acabou aqui pessoal. A renderização do vídeo. Então. Assim que acabar de vocês. Vai aparecer essa tela. Que é o vídeo de vocês. Propriamente dito. Olha só. A marca d'água. Fica aqui bem no cantinho. Então é bem tranquilo. Outros sites. Como o Vídeo Scribe. Por exemplo. A marca d'água. Fica na tela inteira. Então assim. É horrível. Não dá pra olhar na versão gratuita. Não dá. Aqui você pode dar o play. Pra ver como é que ficou. Olha só. Bem bonito. As aulas remotas estão complicadas. Não é mesmo? É tanto trabalho. Que parece que nem vamos dar conta. Muito bom. Esse site aqui. Eu acho muito legal mesmo. Aí pra vocês realizarem o download. É só clicarem aqui. No nome de vocês. E meus vídeos. Que vai aparecer o vídeozinho de vocês. Lá salvo. Aí é só realizar o download. Baixar. Então essas aqui são as limitações. Da versão gratuita. Mas pô. Né? A gente já tá usando o site na versão gratuita. Então a marca d'água deles aqui. É assim. É irrisório. Certo? E a qualidade 360p também. Eu sei que é uma qualidade baixa. Mas ainda assim. Pode ser útil pra gente. Tá? Eu acho que isso aí também não interfere tanto não. Então é só clicar aqui em baixar. Que ele vai baixar. Vai ser bem leve. Né? Porque a qualidade do vídeo não é alta. É alta. Já terminei. E pronto. Então é isso pessoal. Esse aqui é o tutorial que eu queria mostrar pra vocês. Se ficou alguma dúvida. Vocês podem comentar aí embaixo. Certo? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Deixa aí embaixo nos comentários. Se gostou deixa um like. Se inscreva no canal. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.